Karine não perde uma oportunidade de comprar pela internet. Sempre conectada e com o celular nas mãos, não abre mão de uma oferta que seja. Toda semana tem encomenda chegando em casa. Compre todo dia, praticamente toda semana o correio chega aqui, eu só compro pela internet. E nesse pé de chega, Karine nem se preocupa em guardar as caixas ou embalagens. Vai tudo imediatamente para o lixo. Porque aqui não vem nome, não vem nada, só vem remetente. A gente sempre joga fora. E não é só ela. Afinal, quem é que vai guardar uma caixa, um envelope com uma etiqueta em casa, hein? Pega e joga fora. O envelope e o escata ele. Não tem como aproveitar ali, não tem reaproveitamento. Papelão e plástico bolha. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que uma simples etiqueta na embalagem pode representar tanto perigo. Qualquer empresa transportadora que tem que fazer a entrega da mercadoria até a casa do titular de dados pessoais, utiliza um documento chamado DANF. O que existe nesse documento? Nome, endereço, CPF e talvez até mais dados pessoais daquela pessoa que comprou o produto. E ter acesso aos dados é algo mais simples do que possa parecer. É só ter um aplicativo em mãos e todos os dados contidos no código de barras ficam expostos. E com isso, muitos criminosos têm aproveitado para cometer fraudes. Podem, por exemplo, burlar algum sistema antifraude e abrir contas num banco digital. Podem, sempre com vínculo financeiro, comprar serviços sem autorização. Para não correr nenhum tipo de risco, o melhor mesmo ao receber uma encomenda é inutilizar a etiqueta onde estão os dados. É bem fácil, com uma caneta, você pega e risca todo o conteúdo do código de barras. Ainda não ficou seguro? Tem uma outra solução, uma tesoura. E aí, meu amigo, é simples. Você pega e corta a etiqueta. Ciente dos problemas que pode estar exposta, Karine garante, a partir de agora, não vai deixar mais nenhuma etiqueta ir para o lixo. Tirar a etiquetinha, rasgar ela, se possível riscar ali com os dados, tomar mais cuidado.